Gente, vamo? Porque vai lá na novela já. Tipo... Adoro tipo, falar tipo. Tipo... Tem que ver se vai ficar bom, só ver como que fica. Ó... 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 Traga comigo o táxi. Não, não, vou fazer uma táxi. Toca. Toca. Focou no seu beicinho de beijo. Porque eu sou burro. Eu sou burro, cara. Eu sou burro, cara. Filha da puta, velho. Manchou minha parada, velho. Sai do meu caminho, pô. A paciência é muito puta, nega. Late igual cachorro. Morde igual um monstro. Late igual cachorro. Morde igual um monstro. Igual cachorro. Morde igual um monstro. Late igual cachorro. Morde igual um monstro. Já que tá tudo errado. Já que tá tudo errado. Tá tudo errado. Já que tá tudo errado. Late igual cachorro. Morde igual um monstro. Igual cachorro. O que os caras ficam assim? Como é que eles falam? Como é que eles falam? O que os caras ficam assim? Como é que eles falam? Já começou a rodear? Já. Tamo indo pro... Cala a boca. Tô filmando. Vamos colar a gente pra um agora. Tô bem negros. Olha a rua. É isso aí que eu gosto. Ah, não. Caralho, os caras ficam roxas. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Tô filmando. Ah! Uh! 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 diagramma! Então... ...eu não... ...tutorial de quando eu ficar doidão nascendo por. Então é isso. Porque tá caro pra caralho. Lembra daquele seriado Vida de Gregorio, Vida de Greg, tá ligado? Como que era, mano? Vida do Gregorio, não. Acho que é alguma coisa do Gregorio. Que ele era... Ninguém gostava dele. Aí ele falava, esse aqui é meu amigo, esse aqui é meu amigo Alcarão. Não, nem te conheço. Esse aí, você é amigo dele, velho? Você nem sabe o que é ser segurança e é segurança. Eu ia segurar o que é dele. Já. Meio que... O latão, oi? Oi, latão é quanto? Falou o quê? Olha, aqui tá lotado... R$3,10. R$3,10? Quanto que é? Com R$3,00 eu compro R$10,00 latão? Então, com R$3,00 dá pra comprar R$10,00 latão. Não vende água. Oi, câmera. Uma vez eu tava aqui com meu amigo... Ele é Leandro. Eu sou Leandro. Ele é Leandro. Uma vez eu tava aqui falando com... O cara não gostou muito de ser filmado não, cê viu? Tá. Cê viu o cara tá filmando? Põe na edição. Nem sabe, velho. Nem sabe na parada. O bagulho nem começou ainda ou não é isso? Não começou ainda no bagulho. Quer dizer, começou ou não começou? Lá pra mim. Paciência é muito pouca, nega. Música Late igual cachorro, morde igual um monstro. Late igual cachorro, morde igual um monstro. Uuuuh, qual cachorro? Morde igual um monstro. Late igual cachorro. Tchau, tchau.